O que é outro? O que é outro? Nem que mais reclamo do volume da televisão para te reclamar Onde é que é bocado? O que é outro? Camisinha, rei? Camisinha que estás a longe As camisinhas primeiro que consomem um barro meu O que é outro? O que é outro? O que é outro? O que é outro? Nem jogo o bolo, rei Sou um meco no meio do campo E tu também me veja logo logo com o João Ferreira O que é outro? Estão pegando as cromos O que é que ele estava a falar, tirou o... Meu Deus Se ouviram isto, juro que foi a minha barriga Foi a minha barriga, juro Se for devido a botar um moleque, devido a fazer outra coisa A minha perna De um nome Deus rei, desceu para novo Como é assim? E ele luta todos Outra vez Exaltem-se-nos aos outros Aterraram todos Acho que eu estou vendo da vida Olá Fabiana, e esta é para a gafa O que é que ele está a fazer? O que é que ele está a falar? O que é que ele está a falar? Eu não tenho nada ao lado Vou até com o moço da palavra para mim, só que não é esse, é o que eu li antes, é o amigo. Través, Rei Fogo, Gaia, Porto. Eu li antes, depende do que andras a fazer com os dedos. Minha semana está toda cheia, acho eu. Eu, hoje vou, aquele, pobrezinho, a minha vó para a praia, obrigada pela rosa, querido. Dele, de quem? Pelo Stark, és para lá depois. Tu já disse Rei, sou de Guy Borde. A minha vó para a praia, aproveitar 27 graus. Nunca, prefiro ficar em casa sozinho. Porquê estás com ciúmes filho? Tem aqui muitos gais, não é? Não fiz com ciúmes. Pronto, continuando. Quinta não saí, mas sexta para sábado. Sim. Ele está com o irmão do Tobasa. E... Opa, muita gente já conhecemos. Também estava lá na Boa Vista. E mora na mesma casa que o outro. Quando eu vi a casa do Rei. Eu conheço esta casa. E eu que falava com a Rafa, que é que eu ato com ele. Depois ele voltou a Lisboa. O do Campinas de Agosto é o Flávio. E ele se namora com o Matara. Aquele irmão daquela Júlia. Ai, olha, veio-me buscar amanhã. Que eu estou com as idades tuas. Tu quem é? É aquele? O negrinho? Do Parque do Centro. Que acaba o Verde Rei? Está aqui para Despinho. Granja. O que é outro? O negrinho? Esse está-me forte de chamar para sair. E ele chama para sair tipo à meia-noite. Rei, à meia-noite em casa. Chamou-me ontem para sair de manhã. Mas depois foi para a praia com os gajos, mano. O que é outro? Vou-lhe fazer o quê? E há o meu negrinho. Acredita-se? O asquetbolista de merda, que é igual ao arcanjo. É o apelido. Foi manda a mensagem ao negrinho. Não. Mas ele já me chegou. Já, foi manda a mensagem ao negrinho. E pronto. no Tiktok hoje. Acredita-se? O getanzt é todo! Ah, ó e a pessoas que falam crianças? Carasincios, estão lá! Eu depois mando o vídeo, mas foi logo no início dizendo se aqui é anjo-arcanjo e eu... Xau! Nem vou continuar a ver o vídeo. Desculpa. Não. Dei-lhe o bloco, mas depois desbloquei. Mas não falo com ele. Estão desactivados. Ele andava a fazer-me ciúmes como uma gaija, uma dona. Mas quando eu lhe dei bloco, ele deu-me bloco também. Estou-me a cagar. Ele acho que vai para Portugal. No final do mês. Daí lá a pergunta que queres fazer. É verdade, não falo com ele. O basketballista de merda. Mas não é se você é meu negrinho. Estás a brincar? Quase estragou a nossa... A nossa ligação. Para não pensar em que é outra coisa. Opa!